Se era pra sempre, porque você já me esqueceu E tão de repente, tá dando a outra pessoa Porque eu achava que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem é aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem é aí E você tem aí É o score da pisar, o nosso segundo CD Porque você já me esqueceu E tão de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem é aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem é aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem é aí Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem é aí Só eu que amei, só eu que amei Só eu que amei